Fique ligado no futebol! Tongue Ndambele para o Galatasaray, acordo com Totara em vigor sobre o empréstimo, cláusula de opção de compra também incluída. Daniel Podense do World Hapton foi para o Olympiacos por empréstimo com opção de compra. Al-Faisal e da Arábia Saudita tem interesse em Luiz Adriano do Internacional. Ponte Preta acerta a contratação de Paul Villero para a sequência da temporada. O atacante reincindiu o acordo junto ao Náutico e vai assinar vínculo em definitivo com a Macaca. O Sporting empresta o zagueiro Marcelo Aju ao Vitória de Santantão para jogar a Série A2 do Pernambucano. O meia-atacante Guilherme Carioca assinou seu primeiro contrato profissional com o Internacional. O jovem chegou ao celeiro em 2021 vindo do Canto do Rio. Nampa Lismendi, que estava no Lerster, assinou o contrato com o Lins até 2025. Washington Aguirre está em viagem ao Brasil para fazer check-up médico e assinar com a América Mineira até dezembro com chance de prorrogação de contrato. Davison Sanches para o Galatasaray. Acordo alcançado com os Spurs, taxa entre 10 a 15 milhões de euros. Sanches assinará até junho de 2027. Alfredo Morelos assinou oficialmente com o Santos até dezembro de 2025. Nicolas Pepes está pronto para ingressar no Besiktas. Sérgio Ramos é anunciado oficialmente como o novo reforço do Sevilha. O zagueiro espanhol volta para seu antigo clube após quase duas décadas. O Olympiacos contratou o atacante Estevan Jovetit do Hertha Berlin, que estava livre no mercado.